Muito papo sobre uma cidade curiosíssima, chamada Rio de Janeiro. Uma cidade que atrai pelo esoterismo, pela competência dos casarões da sua história, onde o The Mission fez questão de posar. Posar. Posar e amar uma cidade cada vez mais atrai e trai. A bordo desse ônibus foram à base do Pão de Açúcar, onde o bondinho chegou a parar. The Mission ficou fascinado. Posou. Posou. Muita foto de Cristo. The Mission é Cristo. Cristo e samba. Essa mulata apareceu na vida de Wayne Hussey como se fosse uma fada. Faltou a carruagem, hein? Esse cidadão de bermuda é Ronald Biggs. É um assaltante de trem que virou um souvenir inglês. É no camarim que começa o ritual. Um ritual competente de mostrar música, luz, fumaça, rock. The Mission é isso. Rock, fumaça, luz. A Cidade de Açúcar A Cidade de Açúcar A Cidade de Açúcar Se inscreva no canal 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Eles são muito confortáveis. Bem, musically speaking, eu não acho que nós consciously draw from anywhere em particular any musical influences. É mais um caso de creating music just out of your head, whatever you think is something that sounds good and it's not something I think that we particularly analyse very much. Whatever we consider to be good music then we will try and play. This song is all about flowers and making love. God stay with me. A voice of colors in part-time lovers spinning movies in cities of rust Stranded Struck out of this night Smoking fire Steel and wire Classes, fire and dust On the floor it's all With links to store it's wrong Sweep as nights it's bad With angels in the sand Stay with me Lay with me Rain up on my side Stay with me Lay with me Save me deep inside Lay with me Stay with me Lay with me Stay With me Stay with me O que é isso? 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 é muito mais a missão. É uma combinação de todas essas partes. É uma combinação de todas essas partes. É uma combinação de todas elas. É uma combinação de todas essas partes. 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 que eram chamadas de Mission Speakers e nós olhamos e pensamos, e é a Mission. E se a nome é ok, você vai saber em cinco minutos se você pode viver com isso. E nós conseguimos viver com isso em cinco minutos e nós conseguimos viver com isso e nós conseguimos viver com isso o dia depois que nós nos chamamos de Mission. Então nós usamos os de Stereo Speakers. Eu gostei de ser mais impressionante e eu gostei de ser como um um fogo de luz de Deus ou algo assim, mas não foi. Foi. Sim, é verdade. Eu fiz isso, que foi Deus. Deus nos disse um dia que ele disse a Mission. All we need is love! All we need is love! Love is all we need! All we need is love! All we need is love! All we need is love! Love is all we need! Love is all we need! You can't know Satisfaction, you get know Satisfaction you can't know Satisfaction can't know Satisfaction you can't know O que é isso? 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 O que é isso?